Voltando pra dieta hoje, e aqui no canal eu vou mostrar os pesos e a minha alimentação, tá? Treino e alguns detalhes lá no meu Instagram que eu vou deixar aqui abaixo pra vocês. Vamos lá pesar. Eu vou soltar o celular porque senão vai dar um peso errado. Gente, esse é o meu peso que eu tô iniciando, não ligue pra essa balança horrorosa. A gente já limpou, mas não tem jeito, tem que desmontar pra poder limpar essa parte de dentro. É isso. Oi, gente, voltando aqui com o canal. Tô aqui sentada com o meu marido aqui do meu lado, também vai focar na dieta. Meu bebê ali, já vai completar um ano, acho que já faz um ano, né, que eu não gravo vídeo aqui pro canal. Não sei, não. Um ano não, né, porque a Javi tinha, eu acho que uns quatro meses quando a gente foi pro aniversário de Gael e eu gravei, né? Então, pro diário da dieta, estou voltando. Vou gravar pra vocês aqui alguma... a minha alimentação. Vem pra cá, mamãe. A minha alimentação e o meu peso. E lá no meu Instagram eu vou mostrar alguns exercícios, alguma coisa aleatória do dia a dia, tá? Então segue lá no Instagram também. E é isso, eu vou mostrando pra vocês. Hoje, mazela, né, o início. Meio complicado, mas é assim mesmo, né? Tô até com sono depois do treino. Mas é isso. Vou mostrando aqui pra vocês. E tudo mais. Bom dia, bom dia, meu povo. Hoje é sábado. Vou colocar aí sábado a hora. Acordei agora, porque fui dormir tarde da noite trabalhando. Se você me acompanha lá no Instagram, você vai entender tudo, tá? Tô aqui procurando a balança. Vou me pesar. E eu não foquei essa semana. Não deu pra focar. Eu vou dizer os motivos, porque não consegui focar. Daqui a pouco eu falo. Deixa eu ver aqui. Para me pesar. Gente, meu peso. Não ignora essa coisa, viu? Que a gente já tentou limpar e essas coisas não saem. Meu peso é esse. Já volto pra explicar. Então, eu não tive foco esses três dias. Comi normal. Também eu amamento. Então isso ajuda a emagrecer. E eu também como muito. Porque eu amamento, então sinto muita fome. Então o que acontece? Eu não consegui focar, porque a gente percebe que o marido também deseja focar, né? E aí, eu não tô conseguindo fazer dieta e exercício, por quê? Desculpa a minha. Por quê? O exercício tá complicado, porque eu tô largando tarde da noite. Durante o dia tem aí a rotina de mãe. Então isso complica um pouco. Mas eu não vou desistir. Vou ficar postando tudo aqui pra vocês. Mas hoje eu vou mostrar a nossa rotina do sábado e do dia de folga. Tá? Pra vocês como é que vai ser. Então, vou colocar a hora aqui desse vídeo. E agora que eu vou fazer o almoço. Porque ontem eu fui dormir tarde, trabalhando. E o dia de manhã é assim, gente. E eu vou mostrando pra vocês, tá? Ei! Quem tá comendo biscoito marido pela primeira vez? Ei! Mostra aqui. Aí morde pequeno, mamãe. Tu morde muito grande. Olha o pedaço que ele tirou primeiro. Aí eu tomei dele. Ei! A primeira coisa que eu faço depois de acordar, né? Aí eu só tomei banho. E agora eu tomei meu remédio. E agora eu vou fazer o nosso almoço, né, gente? Geralmente sobra almoço, mas... Muitas vezes eu tenho que fazer quando eu acordo. E o vida de manhã é complicado. É... Corrida, né? É complicado não. É corrida. Eu já tô aqui... Como é arroz refogado, aí já tô aqui... Ajustando ele pra colocar pra esquentar. E depois eu vou fazer o estrogonol. O menino tá ali com o papai. O menino tá ali com o papai. E é isso. O marido também tá fazendo dieta, viu, gente? Quando ele deixar eu vou mostrando pra vocês. A vitamina tá na dieta. A vitamina tá na dieta. A vitamina tá na dieta. A dieta do leite. E aí eu vou mostrando pra vocês. Hoje a gente deu pela primeira vez a ele biscoito mariano. Assim... Eu não concordo muito sem dar, porque a gente tá... É... O desenvolvimento dele tá sendo zero açúcar. Ah, uma vez perdida, né? Não vamos fazer isso todo dia, porque eu não quero que ele tenha... Como é que chama aquele negócio? Limitações alimentares. Não sei como é que chama. É outro nomezinho que dá. Se eu lembrar, eu vou botar aí. Aí que já vou colocar o arroz aqui, porque o arroz pode esquentar. Tu comprasse brócolis, amor? Ele gosta muito de brócolis, Jardim. Se vocês quiserem, eu mostro a rotina da gente, né? Mas eu vou focar em vídeo no diário da dieta, com a pós-parto. Mas se vocês quiserem, eu mostro a rotina da gente no dia a dia. E é isso. A gente assiste Império, então a gente tá assistindo Império. E eu vou agora aqui temperar o arroz... Temperar arroz não. Vou dar arroz no fogo e temperar o frango. Não vou ficar gravando passo a passo, porque senão eu vou estar lá descarregar. E meu celular tem um problema na memória. Na memória não, na bateria. E é isso. O neném já tá aqui, ó. Já tava aqui a perda desse pote pra ver se ele fica tranquilo. Já temberei o frango. Agora o resto é com o marido. O marido vai fazer agora o estrogonofe. Enquanto o macarrão e o neném tá aqui, ó. Olha quem chegou aqui querendo mamar. Já subiu aqui no sofá. Não foi, mãe? Bola. 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 Fala, filho. Bola. Que cojanina, nem me vira. E assistindo a novela Império. Cansou, filho? Tava aqui brincando agora. Cansou? Você cansou? Você cansou, mamãe? Dá beijo, mamãe. Dá beijo. Solta beijo. Solta beijo. Solta beijo. Vai. Vai. Solta beijo. Isso. Dá chão. Como é que dá chão? Chão. Bate palma. Parabéns a você. Lindo da mamãe dele. Lindo da mamãe dele. É lindo? É lindo? Dá câmera. Dá câmera, como a mamãe falava. Uh! Neném tá almoçando. Arrozinho com franguinho. Né, mamãe? Olha os cabelos bagunçados, mãe. Hein, mãe? Vamos lá um pouquinho. Vamos, mamãe. É isso que vai vir ele com, ó. Vai vir ela com o Marivaldo. Maurílio. Marivaldo. Mamãe. Na hora que a mamãe tá gravando isso aqui. Ele não quer mais, gente. Ah, tá com a boca cheia ainda. Come. Gente, vai escovar o dente. Um, dois, três. Gravando. Gente, ele vai escovar o dente, ó. Ele acabou de tomar ferro, comeu um pouquinho. Acabou de tomar ferro, não comeu muito. Porque tinha amado. Aí eu vou deixar pra dar o restinho do almoço dele mais tarde, ó. Vamos escovar o dente. Olha, já tá marrom. O ferro, ele deixa o dentinho marrom. Então, tem que ser escovado o dente. Pra não ficar com marcas do ferro. Né? O dente marrom. Então, se o seu bebê aí toma ferro, escove o dentinho dele. E se ele já tem dente, né? Vem cá, mamãe. Mamãe vai lidar depois. Vamos escovar o dente. Ah. Eu acho que não tinha ninguém, né, Péu? Também como é que a gente descobre da sua prisão assim tão rápido? Tá. Imagina. Quando tem folícia na jogada... Daqui a pouco, mamãe lhe dá. Calma. Isso, assim, assim, assim. Dente, mamãezinha. Mamãe ainda não conseguiu chegar nesse dente aqui de cima. Abra a boca. Pronto. Depois que escovo o dente, eu sempre deixo ele um pouquinho com a escova. Pra ele ficar mudando na boca e alcançar a gengiva que eu não alcanço. E aí, gente, já almoçou. Estamos aqui assistindo Império. O Javi vai tomar banho. O marido tá esquentando a aguinha dele. E é isso. Estamos aqui. Relaxando. Hora do banho do Neném pra dormir relaxado. Javi. Javi. Javi, olha pra câmera. O que é isso que ele quer pegar? Olha pra câmera, mãe. Olha, ele foi mordido no braço. Aí eu tô colocando esse Andontol aqui. Ele é muito bom. Ajuda muito em picadas e fica bom rapidinho. Ele também toma vitamina D até dois anos. Desde que, acho que desde o primeiro mês de vida, a Pai Dê atrapassou o vitamina D até dois anos de idade. Hora do soninho agora. Neném mamando. E agora vai dormir um pouquinho, né, meu amor? Já tomou o banho. Só não passou hidratando, porque acabou hidratando, né, papai? Papai tem que comprar o hidratante. Hoje! Cheio de graça. E é isso, gente. Vamos ficar aqui na rede. O Neném vai tirar o cochilinho dele. E eu vou mostrando a rotina do dia. Olha, a gente vai passear, né, mamãe? A rotina de hoje é passear. Neném já tá pronta. Mamãe também já tá pronta. Malas prontas. Tudo pronto. A rotina do sábado geralmente não é essa, né? Mas vamos sair, vamos passear. Sair da rotina um pouquinho, né, mãe? Bora, mãe. Ele tá estranhando que ele tá de sapato. As sandalinhas dele não tá dando mais nele. Ele perdeu várias sandalinhas. A gente tem que ir no centro pra comprar sandália pra ele. Vem pra cá. Papai já vem. Vamos ficar aqui esperando? Vamos passear. Vamos passear? Pera aí. Chama a mamãe a beber água. Eita! Cadê o boi? Cadê o boi? Olha os boi ali. Cadê os boi? Cadê o boi? Cadê o boi? Bom trabalho aí. Vamos passear. A mamãe tá ajeitando. Dei raque não, lá. Se ele subir em cima do raque, né? Mamãe. O raque em casa, a raque sobe. Ele sobe no sofá, quando vai no raque. Eita! Estamos aqui na casa de vovó, domingo, dia dos pais. Não! Não! É, Ravizinho, tá vindo, viu? Não! Não, é pra mexer nessas coisas, mãe. Cadê a bola? Cadê a bola? Hein, Ravi? Bola. Cadê a bola, mamãe? Devagar, devagar. Devagar, mamãe. O que é que arranha, mamãe? É, meu amor. Devagar, limpa as mãozinhas. Limpa a mão. Limpa a mão. Como é que limpa a mão? Peraí, mamãe. Como é que limpa a mão? Limpa a mão. Tá suja a mão. Limpa a mão. Limpa a mão. Devagar, filho. Olha a bola. Vamos? Vamos pegar a bola. Não, isso não. Isso é sujo. Bora. A bola aqui, ó, mãe. Olha a bola aqui, ó. A bola. 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 Isso, mamãe. Isso, mamãe. Isso, meu gato. O que é que eu vou fazer? Ó, devagar. Devagar, vai tu não cair de novo, filha. Deixa a mamãe ajudar. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Vai. Peraí, filho. Devagar. 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 E aí, mamãe? E aí, mamãe? Ah, go. Go, 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 go. 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 Devagar. Peraí. Fica aí, Céuzinho. Devagar, Javi. Devagar. Devagar, mamãe. Ó, go. Peraí, Javi. Isso não. Isso é sujo. Não, dá não. Não, e aqui é sujo. Mamãe não deixa. Olha, bateu a cabeça. Não, filho. Chuta a bola. Chuta. Vai. Go. 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 Go, mamãe. Não, subir aí não. Subir aí não. Não, pegar na plantinha de vovó não. Go. 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 Hey, mamãe, não deixa. Não é pra comer salgadinho. Tira a boca daí. Go, vai ficar rindo, vizinho. O vizinho já levantou a serra. Deitando esses fritos e é isso, gente. Chegamos em casa após viagem, né, mamãe? Mostrei aí um pouquinho pra vocês. Não teve dieta aos fritos. Não teve dieta, né? Impossível fazer dieta. Que é isso? E é isso. Agora eu vou começar um vlog de preparativos da festa de Javi. Espero que vocês gostem. E é isso. Vamos embora. Vou tentar fazer novos vídeos de diário da dieta. Vou me pesar. Amanhã eu me pego pra ver quanto é que eu tô. E vamos iniciar, né? Novo. Uma nova dieta. Olha os fritos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim, aleatório. Eu sei que eu volto e sumo e volto. Então eu sumo e volto, mas é isso. Então eu vou gravando aqui pra vocês quando tudo é. Porque vida de mãe sabe como é, né? Então trabalha e tem outros a fazer. É isso. Um beijo. Clica no gostei. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. E é isso. Tchau. Tchau.